Bom, bem-vindos de volta. Essa é a aula número 2 do nosso curso de microbit. E vamos criar o nosso projeto, aula 2. Aqui na aula 2, nós iremos nos aprofundar um pouco mais em outro bloco de comando da microbit. Na primeira aula, nós vimos o que faz o bloco no iniciar, no sempre. Nessa aula, nós iremos aprender um pouco sobre os botões da microbit. O que esses botões fazem? Vou pegar os blocos aqui dentro do input, no botão A pressionado. Pego outro no botão A pressionado. Observe que ele mudou de cor, isso porque eu tenho que trocar para o botão B. Então, sempre que o botão A for pressionado, Alguma coisa vai acontecer aqui dentro da tela da microbit. E quando o botão B for pressionado, vai aparecer outra coisa. Então, quando o botão A for pressionado, vamos colocar uma carinha. Então, no mostrar ícone, observe que tem várias carinhas. Então, o botão A pressionado mostra uma carinha feliz. Vamos pegar outro ícone. Quando o botão B for pressionado, vai mostrar uma carinha triste. Vamos fazer o teste. Assim que eu apertar o botão A, observe que aparece a carinha feliz. E quando eu apertar o botão B, aparece a carinha triste. Então, são dois blocos que a gente pode fazer uma combinação de várias coisas para fazer os botões, eles interagirem com outras coisas. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma carinha feliz. Eu posso colocar também um bloco de texto. E aqui dentro, eu escrever a frase Estou feliz. Estou feliz. E neste outro, eu vou colocar também um bloco de texto. Irei colocar aqui Estou triste. Então, observe que a partir do momento que eu apertar o botão A, aparece a carinha feliz. Estou feliz. E quando eu apertar o botão B, ele aparece a carinha triste. Estou triste. Vocês observaram que a carinha apareceu rapidamente. Já foi o letreiro. Foi muito rápido. Quando acontece esse tipo de coisa para a gente poder solucionar, eu já fiz de propósito para que a gente possa encontrar uma maneira de solucionar isso. Aqui dentro do básico, existe um bloco chamado pausa. Esse bloco chamado pausa é uma pausa que o programa dá na microbit para que ele possa trocar de uma ação até uma outra ação. Então, a gente vai colocar esse bloco para que haja uma pausa entre uma ação e outra. E aí, ele não fica naquela troca muito rápida. Então, quando eu apertar, eu posso modificar essa pausa. Vamos tirar do 100. Vamos colocar 200. Vamos colocar 200. E olha só o que acontece agora quando eu apertar o botão A. Ele aparece a carinha feliz, demora 200 milissegundos e depois aparece a frase. Claro que vocês podem aumentar e escolher o tempo que vocês quiserem. Bom, nessa aula nós aprendemos para que servem os botões da microbit. e utilizar mais alguns blocos. Bloco de íncone, bloco de pausa. E nas próximas aulas iremos aprender mais coisas.